Essa vai com o meu parceiro é do Bom de Bola Aí Dani, aprende a cantar, vamos lá Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você quiser, que vai se entregar Vamos fazer amor até o amanhecer Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois, nós dois, nós dois Só eu e você Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois, nós dois, nós dois Só eu e você Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você quiser, que vai se entregar Vamos fazer amor até o amanhecer Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você quiser, vou te conquistar Se você quiser, vou te conquistar Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois, nós dois, nós dois Só eu e você Só eu e você Se você quiser Se você quiser, vou te conquistar Se você quiser, vou te conquistar E aí